Moradores de 27 municípios da Paraíba serão beneficiados pelo programa Água Doce. O programa vai levar água própria para o consumo a mais de 17 mil pessoas do Sertão Paraibano. Com a inauguração dos 40 dessalinizadores em Itatuba, Paraíba, 17 mil pessoas do Sertão Paraibano vão ter acesso a água doce, pura, própria para consumo. O ministro do Desenvolvimento Regional foi até uma dessas estações para conhecer o sistema de dessalinização que faz parte do programa Água Doce do governo federal. Moradores de 27 municípios do estado serão beneficiados com a inauguração desta terça-feira. Rogério Marinho, que está em viagem ao Nordeste, disse que segurança hídrica é prioridade do governo brasileiro. Ao lado do prefeito de Campina Grande, Romero Veiga, o ministro citou as ações para a região. Estivemos mais cedo conhecendo o canal das vertentes litorâneas, uma obra extraordinária que vai permitir que 35 municípios, mais de 600 mil pessoas tenham segurança hídrica aqui na Paraíba. Nós estamos liberando hoje 30 milhões de reais para aquela obra. Inauguramos mais cedo também, no programa Água Doce, 40 equipamentos de dessalinização lá no sítio Tabocas. Ao todo serão construídos pelo programa Água Doce, 93 sistemas com investimentos de 18 milhões de reais com contrapartida do estado de 2 milhões de reais. O MDR também liberou recursos para a continuidade das obras complementares ao eixo leste do projeto de integração do Rio São Francisco, cerca de 30 milhões de reais. O ministro Rogério Marinho visitou a vertente litorânea na barragem Acauã, também na Paraíba. São 110 quilômetros de canais que vão levar água do São Francisco, só nesse trecho, a mais de 60 municípios.